Vira mais, né? Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira Mostra aí o quanto ele bebeu Miserável Miserável Qual é a sua impressão sobre a Ana bebendo? Olha, desde ontem eu fiquei assustada do comportamento da Ana Eu nunca vi uma pessoa se comportando daquele jeito Hoje ela me liga 11 horas da manhã, perdida no meio da rua Eu tô assustada Simone, o que você acha? Ela acordou com a carneira, não foi? Foi O que você acha do comportamento da Ana na balada? Ela é totalmente louca, maluca, desmiolada Ela não tem parafuso, não é parafuso mesmo Ela não tem os parafusos, Heron Eu concordo Eu dei 20 minutos pra ela chegar em casa, não foi, mocinha? E que horas ela chegou? 21 E que horas ela chegou? A o que? 10 e meia da manhã? 10 e meia da manhã, gente 20 pra meio dia Como é que chega esse horário em casa? Vou mandar essa fita pra tua mãe, viu? Olha a emoção Que dia Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Vem pra você Sonha mais, não faz mal A minha versão Comigo Você é o de 14 Amém que mata Capitalismo selvagem E você hoje é de mar Amém que mata comigo Salve Olha a emoção Olha a emoção Fala Filiporã Yeah Fala 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 Eu sou um poder instituírico Esse jeito de querer Eu moreno simpático Porque me apaixonei E eu sou um poder que eu não sou amor E eu sou um poder que eu não sou amor Vai lá, Fabão! Fábio! Ai, hoje eu sou um gay Fábio, Fábio, Fábio Eu não vou apagar esse bico Não, amiga, não é branco Ela falou que ela não sentia porque virou água Ela falou que o cocô dela é branco Porque faz dois dias que ela tá comendo na sala A gente tá toda, ela tá ouvindo Não, mas só o vídeo, fala Aí vai botar aí no YouTube Fala, meu cocô é branco Eu vou te mostrar, viu, Greg Vai mostrar o que, hein? O cocô branco Eu liguei pra minha mãe, eu juro Mãe, isso é normal Ela falou, meu cocô Branco? Branco, mole e pegajoso Aí eu falei pra ela Isso é normal, mãe? Aí ela fez Filha, isso depende muito da sua alimentação Ela falou Não, não é branco? Não, não é branco? Não, não é branco? Então, eu vou te mostrar